Bom dia galera, tudo bem? A gente vai apresentar hoje o BF Alegro Dossia, tá? Pra variar em primeira mão aí. Esse capacete ele tem a pintura renovada aí, uma pintura nova, tá? É o Alegro, um capacete que já tem um casco já tem bastante tempo já. Tem viseira interna, fecho micrométrico, forração toda removível, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista, 575 Esquina com a Brigadeira, no segundo andar. Quem quiser comprar e receber em casa, o site é upmoto.com.br. Quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-99806-7042. Beleza? Deixa um likezinho no vídeo, segue a gente aí no YouTube. Quem quiser saber alguma coisa, pode perguntar que a gente responde. Quem quer ver vídeo de outra cor aí, também fala que a gente faz, tá bom? Abraço.